Pessoal, uma das coisas que a gente acha muito interessante no Brasil é que mesmo na roça no Brasil Vocês tem acesso a energia, tem acesso a internet e além de internet muitas outras coisas boas que acontecem na roça do Brasil Enquanto que aqui em Moçambique isso é totalmente diferente pessoal E além disto, no vídeo de hoje vamos ver um moçambicano que visitou a roça e ficou completamente impressionado Por isso que a gente diz aqui em Moçambique que a roça do Brasil é um luxo E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos Minhas redes sociais estarão aqui na descrição para quem não me segue lá no Insta Começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões E ressaltar pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição Vai lá, veja e se puder diga que veio por mim que eu serei meramente grátis antes de eu fizer, beleza? Sem mais delongas, vamos ver o vídeo só Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambi do canal Pedaço Africano Este que é o meu, que é o teu, que é o nosso pedaço africano Depois daqui parece que esta roça é de Guto Só pelas imagens, já dá para notar que a roça é muito, mas muitíssimo incrível pessoal, beleza? Então isso, vamos continuar a ver o vídeo Eu estou atualmente no Brasil, mas sou de Moçambique E hoje eu estou aqui em Minas Gerais, nos estados de Minas Gerais Na cidade de Cristina, mas mais para o interior Aqui no sítio do pai Guto, é isso Hoje temos muita coisa para fazer aqui Temos a cerca lá no fim, temos uma parede lá dentro para derrubar e outras várias coisas E vocês vão acompanhar essas aventuras todas aí desse lado Por isso que eu aconselho deixar o like, levar um copinho, relaxar Porque este vídeo vai ser maravilhoso Fica aí relaxadinho, deixa teu like, comenta, compartilha Então agora, se embora o vídeo e tamo junto E olha quem ouviu a mim a falar aqui e se aproximou Parece brabo, viu? Parece, mas não é não E aqui desse lado já está a se fazer o andaime Para poder apoiar ali quando formos a derrubar a parede E quem está a fazer é nada mais nada menos que o Serjão, né? Que aparece bastante aqui no canal do Guto Beleza, Sérgio? Beleza Aham Tem um negócio sério para falar com você É Quando eu estive lá em Moçambique, eu me vesti todo lá, que nem o pessoal, com capulana Você está em Minas Gerais, meu irmão Você está com esse bonezinho de turista aí Ah, chapéu, meu povo Chapéu Pode virando aí, vai Bora Aqui é assim, rapaz, você está na roça Não é não, Sérgio? É Vem aqui aí, pô Já vou mandar uma fivela para você, uma calça, uma botina Aquela, aquelas botas assim É, isso aí mesmo Coro de arrastruz Ah Né, gente? É isso Vamos, agora sim, vou lá para o meu também Agora sim, né? Chora o pau, está preparado Chora o pau Simbora Agora estou cheirando esse bonezinho Porque estou aqui em Minas Gerais Agora sim, estou um cowboy, né? Um cowboy Bom, segundo andaime de madeira aqui concluído Outro também lá concluído Só falta colocar a tábua aqui E carregarmos para lá dentro Para poder derrubar A parede Se eu for a isso Nem parece na roça, pessoal Parece muito mais Agora de carregar até lá Vamos levar E o interessante é que toda madeira que é usada aqui É simplesmente daqui mesmo Desculpa aí não olhar para a câmera É porque eu quero descer aqui Parece nada, né? Mas olha só É muito Ó a casa Na distância que está Aqui é tudo moro, né? Eu vou até ali Buscar uma madeirinha Eu estava a dizer O interessante é que toda madeira que é usada aqui É exatamente daqui Na verdade aqui não se desce É muito estreito Mas eu Só estou a fazer um corte a mais Não, aqui já não Usou um atalho Mas deixa eu tentar Vamos nisso Vamos nisso É Mochilelo, tomara que nós Correm Tomara que nós corremos Cuidado, Caíra É muito estreito Aqui Descemos É Vamos Ó Eu estava a tentar descer naquela duna ali Na verdade o caminho está ali Isso aqui é a mesma coisa, não é? Acho que é mesmo Então É Tem muita madeira Muito bambu Muita água Muita energia Agora só deixa eu levar aquela Aquele bambu ali Para podermos usar ali É que Essa toda madeira que estão a ver Sai daqui Até da própria cerca, né? Que ele não precisou Comprar nada Uau Que legal Então aqui Deixa eu escolher o melhor Acho que isso está bom Isso aqui É isso Bom é que também Eu não estou acostumado Só com a cidade Eu cresci nos dois lados Cidade assim como Interior Na roça Mas a maioria do tempo Estive na roça lá Então pra mim não é novidade não Esse trampo tudo aí Eu acho que o trampo de lá De Moçambique é bem pior que esse Exatamente Esse é tranquilinho Tudo máquina Lá é Não é na máquina Lá é no serrote à mão Catana à mão Ah A única dificuldade É essas subidas Consegue ver que a casa está lá No fim Então tem que subir daqui Com a madeira É isso Simor E aqui está o Andai Me já montado E me falaram que essa coisa daqui É pra quem é preguiçoso É o charado preguiçoso Preguiça O chamar ele de gude Não Aqui bebê tapamos a mesa de sunuca Retiramos todas as coisas aqui 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 o sofás né das cadeiras na verdade abrimos todas as janelas agora só falta recortar aquela parede toda né para ser uma cozinha americana tudo junto já começou a derrubar a parede aí eu tô levando os destroços é isso né o entulho né o entulho para aqui deitar aqui nessa cova aqui olha só mas tem cerca aqui mas vou deixar aqui mesmo depois a gente empurra com sei lá o que qualquer coisa que seja então a carreta carinha tá aqui não com pedras e tal a munição então já colocamos ali ó aqui para depois empurrar para lá porque é uma cova gigante e olha só a destruição que está aqui a ocorrer né é para sair essa toda a parede e ali praticamente já foi 90 por cento o entulho é este e todas as coisas aqui da cozinha também foram tampadas e vamos ver como é que tá ficar aqui ó aqui já ultimamos a limpezinha e tal e olha só já está destruindo falta pouco destruir cortar essa parede e é isso e aqui como a mesa está a ser usada o e onde é que terá a mesa e olha onde tá a mesa hoje muito lindo muito lindo aí ó provisão de uma mesa no tanque aqui né por conta da bagunça e uma macarronese daqui a mãe fez chuchu que a Thaís é que trouxe para nós vai comer não tem comer arroz feijãozinho farofinha ó bom demais aqui mas é que só para mim que bom só para olha só pessoal bonito mas senta aí no banquinho ali vamos comendo é que lindo viu então é isso daqui a pouco vamos almoçar depois de novo para o trabalho tava explicar ali para o Sérgio que depois que a gente como fica mesmo com preguiça ele também disse que não come muito não se não vai ficar com preguiça é isso mas é isso tem que comer né ó já servemos o prato pratão e olha só onde é que viemos ficar aqui na calçada olha o pai aí a Dona Sueli sempre capricha ó olha essa vista né hoje não tá dando a cozinha tá interditada estamos aqui fora na natureza aqui é fresquinho aqui é melhor que lá dentro é essa natureza aparece dos filmes viu aqui ó olha isso uau para aquela aquele negócio de ricaços parece ou depois do almoço né ó aqui pequeno entulho ali que só são duas carretas e o restante a gente decidiu deixar ali para passar um caminhão aqui levar tudinho né aquele Fusca lá é de um seguidor que está vir aqui aqui nos visitar né esse eu acho que é do pedreiro é isso vocês conseguem escutar esse barulhozinho aí é pessoal lá tem pedreiro tem carro no Brasil mas é um pouco de trabalho duro né mas é de comentar mais é dar mais palpite ao decorrer do vídeo né é a parede já caiu vocês estão ansiosos para ver vamos ver vamos ver como é que está fazendo esse barulho tá em que eu fui mostrando para essa turbulência né é isso bora olha aqui olha a bagunça aqui foi colocado uma madeira para poder assegurar porque aqui é só um vão que a gente vai ficar tudo juntado com a cozinha não é nada aqui ó é o meu nome do pedaço africano é um cafezinho aqui preparado pedreiro Especialmente para os pedreiros mas esse não é pedreiro nós é servente esse não é pedreiro é YouTube você também o tanto que você trabalhou aí hoje isso aqui é para nós também olha aí tá louco rapaz esse é um bolo que alguns amigos vieram é o seguidor trouxe para nós né veio fazer uma visita aqui trouxe um bolinho para nós o que tem refrigerante tem suco é eu vou no refrigerante mesmo gosta muito de coisas com gado agora sim vamos tomar café aí cadê todo mundo aqui ó aqui colocamos um bolinho ali novamente estão na vista novamente né vamos ver o pôr do sol meus amigos um bolinho um refrigerante Fala Dona Sueli estão derrubando sua casa lá tá eu vou colocar na minha casa não a minha tá lá em Cristina tá lá essa também é não quero essa aqui não é isso ó olha aqui já está estamos juntos vamos continuar com o trabalho vamos trabalhar vamos trabalhar aqui ó ó quem não trabalha não come não come é isso quem não trabalha não come imagina né já são nesse momento 15 horas de tempo de manhã estamos ali derrubando as paredes e olha como é que está ficando né parece uma cozinha americana tudo amplo tudo aberto a ideia é ver aquela e aquela parede também vai dar porque não vão rando como vocês é mais colocamos aquela aqui e vamos colocar outras apoiantes que estão aqui fora aqui temos essas madeiras aqui para apoiar ali essa e aquelas que que estão estão em cima do ou não olha que vista maravilhoso né esse amarelinho e agora chegou a hora de remover o entulho essa é a parte boa e aí e aí e aí anoiteceu meus amigos é só trabalho viu eu começo a ficar cansado já quando paro de trabalhar mas trabalhando eu nunca fico cansado ó olha só é muito trabalho que foi feito aqui só não parece ó vocês lembram que só tinha uma divisória ali agora toda a parede foi removida e colocamos essas pranchas aqui essas duas pranchas essa ventunha era para puxar o pó né para aliviar o pó que tava aqui isso tudo tava cheio de entulho ó aqui temos aqui também tava super cheio de entulho ainda tem ali só ainda estamos aqui a arrumar né vamos retirar aquele pequeno tudo que ficou olha só essa parede toda foi retirada até ali e foi colocado tudo isso tudo aqui e tá bonito dessa me distanciar um pouco para vocês ver como é que ficou eu também gostei eu também gostei parece algo antigo mas muito inovador muito inovador olha só daqui já dá para ver tudo toda parte da cozinha cristaleira a geladeira tudo tipo como esse será um clube né tipo um clube assim um camping então é muito bom ter esse espaço não ficar muito muito apertado tem aqui uma mesa de bilhares tá super organizado mas já já fica bonito e olha só essas luzes aqui essas luminárias né luminárias feitas com bolas de bilhares né ó ainda estamos aqui no trabalho cada esse lado tá tudo aberto para entrar no ar né porque que tava cheio 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 de pué ó só nesse momento umas oito da noite né nós estamos a comer aqui ó que isso é salgadinhos será são torradinhas com sabor né opa crocantíssimo só uma olha lá esse sabor é queijo cebola só um pão pãozinho temperadinho esse aqui acabamos de comer uma de calabresa é depois pãozinha e eu fiz um rinho também se quiser ali né seita aí ó churiquinho vai ser muito crocante é deve ser e e então pessoal é primeiramente eu quero dizer que estou bastante impressionado a roça do Brasil é bastante diferente com a roça de cá de Moçambique e além disto é destruíram a parede para fazer uma mera para se ver né tipo cozinha e sala como ele disse é o meu clube né então isso é muito positivo uma das coisas que eu achei impressionante demais é pedreiro no Brasil ter caro mano uma coisa que aqui em Moçambique os pedreiros não tem a não ser engenheiros mas pedreiro aquele pedreiro nato cara não tem caro mas eu acho que eu tenho muita facilidade aí no Brasil porque aí tem fábrica automobilística né eu acho isso e além disso também já que existe serviços parcelado isso também facilita muito com que a população tenha caro né pessoal mas algo muito interessante e achei louco demais né pessoal e outra coisa nem dizer que ele não possa ter ele pode ter e outra coisa também que achei um pouco assim tipo não bom negativo né entre aspas é deixar as janelas abertas aí na roça não tem mosquito será que não vão apanhar dengue ou a malária eu não sei né mas é meramente diferente com aqui aqui se você deixa a janela aberta entra muito mosquito e você pode ter malária que pode ser causado pelo mosquito né pessoal então é basicamente isso são esses comentários que eu tinha sobre a roça no Brasil estou muito impressionado de que um pedreiro no Brasil pode ter carro e eu particularmente já estou a ter pensamento de que não é bom vale a pena ser pedreiro no Brasil do que em Moçambique tá perceber então é basicamente isso estou muito impressionado e feliz também por saber que no Brasil isso é tão normal eu sei que vai vir gente mas já não isso é normal aqui no Brasil sim é normal para vocês mas para nós não porque aqui normalmente é os pedreiros não tem carro um dos pedreiros que mora aqui no meu bairro apenas tem moto tá perceber mas uma moto segunda mão uma moto que eu usava ele comprou e é muito dele então caro é mano a não ser engenheiro né aí sim agora é pedreiro é difícil mano é difícil mas muito difícil e além disso também é parece que a vida do Goto também tá super boa o cara gosta muito de morar no sítio isso é muito bom lugar mais tranquilo um ambiente mais livre tá perceber então é basicamente o que é isso lembramos a primeira parte da destruição não comemorando tudo aham ficou bom né ficou cara mistura de casa antiga e nova não é bom dia bom dia bom dia meus amigos amanheceu aqui para nós ainda estamos aqui nas aventuras do que sítio ah já estamos a organizar os últimos detalhes que na verdade não são últimos porque ainda há reboco e tal essas coisas todas mas só estamos a ultimar o que começamos ontem e vocês aí desse lado vão ter prazer de acompanhar como é que está na verdade está ficar a abertura que nós fizemos ali como é que a gente está a fazer o revestimento do lugar porque ali era um pilar então já removemos o pilar que segurava o teto então estamos a vamos colocar madeiras para poder segurar então esse barulhinho que vocês estão a ouvir aí ela mesmo sem hora então o Sérgio lá dentro já está colocar o segundo pilar onde só colocamos um e uma madeira e vamos lá ajudar a ele podia a casa é super grande pessoal parece uma mansão luxuosa mano no interior enquanto que aqui você no interior encontra muito mais casa com palhas né pessoal e aí fazendeiro é quebrando tudo continuamos na quebradeira né exatamente então o pilar que eu estava me referir a este é um texto acho que aqui também vem uma outra madeira e atualmente as colocar resta daqui que vocês estão a ver aquela que encostou ali então o serviço ali a fazer os acabamentos para podermos colocar a madeira estamos trabalhando velho que é isso aí pega esse trem ué aqui pega esse botão esse trem aqui de essa carreta aqui mudamos de rota já não estou a despejar lá na frente porque lá na frente depois tivemos uma outra ideia porque não despejar naquela rampa que tem lá que os carros vão descer lá porque lá é muita lá metal então esse entulho aqui vai ajudar muito lá porque o lugar vai ficar mais assim mais pesoteado mais firme neste caso então se embora não é assim que os mineiros falam os mineiros falam muito rápido assim tem para que esse trem vai muito aí se você não presta atenção não vai ouvir o que a pessoa falou então é trem eu aí é isso aí eu gosto muito desses sotaques eu amo esses sotaques meus amigos então São Paulo era outro sotaque aqui outro sotaque aí eu fico vendo os pedreiros já conversar eu fico bem relaxado a ver numa boa a ouvir a ouvir a prestar atenção também porque se não presta atenção aí você não mas eu acredito que tem muita coisa que eu não ouço a pessoa tem que falar muito rápido a pessoa fala rápido e aí eu não consigo ouvir aí eu começo a dizer o que repete aí já fala devagar aí começa a ouvir então é isso se embora tamo aqui no modulo mineiras e 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 então lá a a a a a rampa em questão é essa aqui né é essa aqui acredito que quem é acompanhante dele já viu várias vezes né o trator a cavar isso tudo aqui e a fazer essa rampa que os carros vão descer lá para os campings né esse terreno é super super mega grande né é grande olha aí bom então nós vamos a tentar levar esse entulho já levamos tudo isso né a gente só não filma tudo porque aí depois atrasa o trabalho mas a gente tenta firmar um bocadinho para vocês verem aí né o oi E isso aqui vai para Moçambique olha só que contador maravilhoso que vem com dois cabos duas entradas de cabos aqui é USB e esse cabo que esqueceu o nome e aqui tipo não é pré-pago a energia não é pré-paga só paga no final do mês diferente de Moçambique que a energia é pré-pago paga para poder usar eu sempre eu até pensei que fosse como é que chama que não tivesse contador mas lembrei que aqui aqui em Moçambique também é um momento houve esse tipo de caso mas tinha contador para o aqui para poder apreciar este cenário maravilhoso aqui né lindo mas vamos continuar com o trabalho simbora é olha quem chegou bom dia como está meu bem ah boa tarde saiu do meio dia é por isso que ela já está fazendo o almoço ali ela só veio especialmente para isso não é é meus amores né que bom né tá ok tá tá preparado aí isso aqui no Brasil a gente aqui no Brasil a gente chama de quiser isso aqui mas é abóbora madura abóbora o arrozinho arrozinho ó e uma salada aqui tá quase pronto é isso quanto isso essa madeira aqui para parar aqui outra ali em cima então o e e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxe. Então, essa é a famosa, é o famoso bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Tem chuva aqui? Tem chuva e a gente faz bolinho de chuva, né? Vamos provar. Esse é o melhor do Brasil, tá? O melhor do Brasil. Uau. É, a dona Sui. Aqui, vamos procurar. Eu não ia precisar de canela. Aqui, a canela aqui. Ai, ó. O bolinho de chuva, o bolinho de chuva tá mais parecido com o gulabo. Aqui em Moçambique. Mas vamos ver, amor. O que ele vai dizer? Hum, muito bom. Só tem canela dentro da cara aqui. Muito bom. Eu pensava que era o de bobo de Moçambique. É, igualzinho? Uhum. É. Igualzinho. Ou seja, isso aqui é pó, é xícara, tá? Hum. Esse é o quinto. Isso ainda é o... Tá muito bom. Depois de um dia de trabalho, isso ainda tá vendo? É. Isso tudo? É. Isso tudo? Trabalhou muito, né, velho? Foi na hora. Vou sair esse negócio. Bolinho bom. Então, como é que chama? Café da tarde? Café da tarde. Café da tarde? Eu me espantei com café da tarde. Mata bicho. Mata bicho. Mata bicho. Pra nós lá é mata bicho. Eu só pensava que era almoço, depois mata bicho, né? Mas tem café da manhã, almoço, café da tarde. Café da tarde, jato. Um, dois, três. Já dá vontade de ir no Brasil, né? Quatro. E tem gente que depois ainda toma um café antes de dormir também. Depois? Um, dois, três. Uma, duas, 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 duas. Lá só tem duas refeições. As pessoas que não têm muitas condições só fazem de tudo para jantar, mas a partir das seis até aquela hora do jantar as pessoas comem tipo coisas da machamba, foi a machamba, voltou aí preparar jantar. Mas o típico mesmo da família moçambicana são duas refeições. São três. De manhã às doze e às dezenove ou vinte. Depende da hora que o pessoal acaba de cozinhar. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem me acompanhado até este momento que acaba este vídeo por aqui. e a gente se vê no próximo vídeo aí. Tamo junto e... Tchau, tchau. E então pessoal, eu quero aferir que literalmente isso depende de condições de cada família. Por exemplo, em certas famílias são três refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Para pessoas que têm mais condições, é café da manhã, almoço, lanche para crianças e jantar. É basicamente isso que acontece aqui em Moçambique. Para quem tem mais condições e para quem tem menos condições. Para quem mesmo tem menos condições, foi o que ele disse. É almoço e jantar. Somente duas refeições. É isso mesmo que acontece aqui em Moçambique. E então, tirando isso, eu pensei que o bolinho de chuva fosse que nem Gulabo. Mas ele disse que é que nem Chibobo. Chibobo aqui em Moçambique são uns bolinhos caseiros. Não tão assim legais, né? Mas enfim, eu queria explicar só para vocês poderem compreender. Não quer dizer que o bolinho de chuva não seja legal. É legal segundo o que ele disse, o que ele afirmou, né pessoal? E salientar que eu estou bastante impressionado com isso. Estou adorando conhecer a roça no Brasil. E não é de hoje que a roça do Brasil me impressiona. Sempre me impressiona a roça do Brasil. Particularmente quando os moçambicanos vão lá para poder mostrar. Mostra uma coisa completamente diferente daquilo que a gente pensa. Porque na roça no Brasil, é para vale a pena morar. Você está numa casa dessas que eu não iria querer morar na roça. E você não iria querer morar na roça? Me conta aqui embaixo que eu gostaria bastante de saber qual realmente é a sua opinião. E você, gostaria de morar na roça? Ou morar numa cidade, numa cidade bem grande? Comenta aqui. Mas eu acho que muita gente vai dizer na roça. Porque na roça tem muita tranquilidade. Não queira dizer que na cidade não tenha tranquilidade. Tem tranquilidade. Mas é diferentemente com a roça por causa do ambiente. Na cidade o ar é mais poluído. Enquanto que na roça não. Não significa que na roça não passe caro. Passa realmente caro na roça. Então é basicamente isso. Estarei esperando o seu comentário. Diga qualquer coisa aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais. Olha aqui na descrição. Não esqueça de me seguir lá no Insta. Para que nós possamos trocar de ideias de opinião. Seja membro deste canal. Por dois reais que você estará ajudando este canal financeiramente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até numa próxima oportunidade. Peace.